A minha reação quando soube o diagnóstico foi muito má. Não aceitei. Porque o médico disse-me que era uma doença que ia ter fases, picos. Ou seja, estava muito bem, como podia estar muito mal e depois ficava bem outra vez. E eu entrei em pânico, mesmo assustada. Vi que era grave porque ele disse-me que ia ser uma longa batalha. E se eu estava preparada, eu disse que não. Eu comecei a pensar, eu já cá estava, a doença é que chegou. Então, em conjunto, eu e a doença, temos que nos adaptar às duas. Eu vou ter que aceitá-la, porque eu tenho uma filha para criar. Eu notei através da esclerose sistémica que comecei a cansar-me muito mais. Deixei de subir as escadas, vou pelo elevador. Antes fazia tudo a pé e agora utilizo o carro para tudo. A esclerose sistémica e o envolvimento pulmonar simplesmente me mostram como é bom estar vivo. Como é bom acordar de manhã e respirar. Fazemos isso todos os dias e não damos valor. E eu dou-me muito valor agora. O que perante uma dificuldade já não pode desistir. Eu tenho as mãos fechadas, mas não é isso que me faz desistir. Tinha que conseguir lutar. Quando me sinto mais em baixo, não consigo encontrar-me. O meu refúgio é sempre a praia. O mar, a areia, o sol, é aí que eu me encontro. Sinto-me sobre si só uma hora ali. A sentir o vento na cara, como é bom. Ver a água, ou seja, estou a ver vida. O Rui foi, é, mais que só o marido. É o meu companheiro, é o meu lado direito. Do lado esquerdo é o meu coração. Tenho de trabalhar. E o meu lado direito é ele. A doença não me tirou. A doença deu-me. Deu-me um outro olhar sobre a vida. A doença não me tirou. A doença não me tirou. Obrigado.